Vem que me beija o rosto Se eu beijar-me implora Um amor por ardente Um ovo de quem eu gosto Que me beija toda hora Mas tem um beijar diferente Um ovo de quem eu gosto Que me beija toda hora Mas tem um beijar diferente Sinto por eles a dor Por eles posso sofrer Suspiro na vida da mais Reparto com eles o amor Nem eu mesmo sei dizer A qual dos dois quero mais Reparto com eles o amor Nem eu mesmo sei dizer A qual dos dois quero mais Oh, velho tenho amizade Oh, novo amor verdadeiro Me trago os dois dentro do peito Oh, novo faço a vontade Até chego a dar dinheiro Só para o ver satisfeito Não julgo em revendade Nem sequer amor fingido Este amor cheio de brilho Vou-lhes dizer a verdade O mais velho é meu marido O mais velho é meu filho Vou-lhes dizer a verdade O mais velho é meu marido O mais velho é meu filho O mais velho é meu irmão Obrigada